Olá, bem-vindo, meu nome é Rogério, dando continuidade aos estudos, venho aqui com legislação federal, constituição federal, artigo 5º, este artigo tem 78 incisos, resolvi fazer tudo num vídeo só, por isso temos aqui um vídeo com 30 minutos, espero que você compreenda que o artigo está tudo num vídeo só, e ao final da leitura dos 78 incisos, o artigo gigantesco, temos três questões, separei três questões da VUNESP, vamos lá. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país 3º. A inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. 1. Homens e mulheres são iguais, sem direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. 3. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 5. É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou a imagem. 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. 7. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. 9. É livre a expressão da atividade intelectual artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. 10. São invioláveis a intimidade, a vida pública, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. 11. Aqui, bastante importante o inciso, vamos colocar o marca texto aqui, o inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre. 12. Nessas circunstâncias aqui, ou para prestar socorro, a pessoa pode invadir a casa, vamos dizer assim, ou a polícia, o bombeiro, durante o dia por determinação judicial. E por determinação judicial, um oficial de justiça ou alguém pode ir até a casa lá, e aqui fala, durante o dia, se cai no concurso algum horário lá, das 8 às 6, das 7 às 7, algo do tipo, ignore, vá sempre na resposta que diz, durante o dia. Que a lei não fala, não determina nem o horário. Então é importante marcar esse inciso aí, inciso 11. 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial. 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. 14. É assegurado a todos o acesso à informação resguardado ao sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Aqui, no caso aqui, são esse resguardado o sigilo da fonte, quem pratica essa ação aqui são jornalistas. 14. Os jornalistas não são obrigados a divulgar suas fontes, por isso que temos muitas notícias importantes que vêm sobre alguma acusação, algo do tipo, que políticos cometem por causa da lei. 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. 16. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. 17. É plena a liberdade de associação para os fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Então, por exemplo, milícia é uma associação paramilitar. É proibido. 18. A criação de associações e, na forma da lei, as cooperativas independem de autorização sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades expensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, trânsito em julgado. 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. 22. É garantido o direito de propriedade. 23. A propriedade atenderá a sua função social. 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados nos casos previstos nesta Constituição. 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, 25. A segurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. Essa parte aqui que fala, que garante aqui ao proprietário indenização ulterior, se houver dano, é posteriormente uma indenização, se houver dano. Se houver dano na propriedade, depois, esse ulterior significa depois, depois, posteriormente, será paga uma indenização. 26. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, 27. Dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. 27. Aos autores, pertencente ao direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. 28. São assegurados nos termos da lei, a. A proteção às participações individuais em obras coletivas, e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive, nas atividades desportivas. 29. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e as respectivas representações sindicais e associativas. 29. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, 30. Bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. 30. É garantido o direito de herança. 31. A sucessão de bens estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira, em benefício do cônjuge. 32. Ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do decujus. 31. Esse decujus aqui seria os bens herdados pela família de alguém que faleceu. Por exemplo, um pai falece e tem uma herança e é entregue aos filhos. Então, é a lei pessoal do decujus, de quem faleceu. 32. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas asquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 34. São a todos assegurados, independentemente de pagamento de taxas. 35. A lei excluirá da apreciação do poder público, lesão ou ameaça a direito. 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Por exemplo, a reforma da Previdência. Você já é aposentado. Se mudar alguma coisa lá, o direito que você adquiriu não pode ser alterado. Se você já é aposentado, seria isso. Então, a lei não vai retroagir, caso seja para beneficiar. Aí sim, pode retroagir. Mas, se for parar de prejudicar, então a lei não vai prejudicar isso aí. E o direito adquirido, você não perde. 37. Não haverá juízo ao tribunal de exceção. 38. É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei. Asegurados. A. A plenitude de defesa. B. O sigilo das votações. C. A soberania dos vereditos. D. A competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 39. Não há crime sem lei anterior que eu defina. Nem pena sem prévia culminação legal. Então, aqui quer dizer, se não está previsto o ato em alguma lei específica, não é crime. E não tem como dar uma sentença se não houver uma lei que tenha como pena 3 anos, 4 anos de reclusão. Então, tudo isso tem que estar previamente estabelecido. 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Conforme tinha dito anteriormente. 41. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. 43. A lei considerará crime inafiançável e insuscitível, de graça ou anistia, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas, a fins o terrorismo e os definidos como crimes hediondos por eles, respondendo aos mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, restendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. 46. A lei regulará a indenização da pena e adotará, entre outras as seguintes, a. Privação ou restrição na liberdade, b. Perda de bens, c. Multa, d. Prestação social alternativa, e. Suspensão ou interdição de direitos, inciso 47. 47. Não haverá penas a de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19. Guarde isso aqui. Salvo engano, caiu no CESP, perguntando assim, será certo ou errado. No Brasil, não há pena de morte, certo ou errado? O que você responderia? E. Errado, porque tem uma ressalva aqui, salvo em caso de guerra declarada. Então, fica muito esperto com essa questão da pena de morte aí. B. De caráter perpétuo. C. De trabalhos forçados. D. De banimento. E. Cruéis. Inciso 48. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. 49. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. 50. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. 51. Nenhum brasileiro será extraditado salvo ou naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de intorpecentes e drogas afins na forma da lei. 52. Não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. 53. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. 58. O civilmente identificado não será submetido a indenização criminal salvo nas hipóteses previstas em lei. 59. Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. 61. Ninguém será preso se não em flagrante, delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em leis. 62. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente à família do preso ou a pessoa por ele indicada. 53. O preso será informado dos seus direitos entre os quais hoje permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado. 65. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. 65. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. 66. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. 67. Não haverá prisão civil por dívida. 67. Salvo a do responsável pelo inadimplimento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. 68. Consider-se-á, habeas corpus, sempre que alguém sofrer ou achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. 69. Conceder-se-á, mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. 70. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por... Isso aqui muitos nos interessam, né? Olha só. A. Partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. 71. Conceder-se-á, mandado de injunção, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 73. Consider-se-á, habeas data, a, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. B. Para retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, a moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má fé, isento de custas judiciais e dos ônus da sucumbência. 74. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que fica preso além do tempo fixado na sentença. 76. São gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei. A. O registro civil de nascimento. B. A certidão de óbito. 77. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. 78. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Parágrafo 1º. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em dois turnos por três quintos dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Grave isso aqui. Já caiu em concurso e pode ser que cai no nosso. Está sempre caindo. Essa parte aqui é incluída pela emenda e tal, esquece isso. Até aqui só. Constitucionais. Parágrafo 4º. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Assinale a alternativa que, nos termos da Constituição Federal, apresenta apenas crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Essa pergunta é bastante frequente em concursos públicos. Vale lembrar o que? Grave o seguinte. No Brasil existem apenas dois crimes imprescritíveis. E é o que? O racismo e o golpe de Estado. Então, sabendo disso, os imprescritíveis são dois aqui, ele fala inafiançáveis e imprescritíveis. Bom, você pode tirar aqui os hediondos, porque não entra no racismo e golpe de Estado. Aqui tem racismo e não tem o golpe de Estado. Terrorismo, tráfico de entorpecentes, drogas e afins, está fora. E aí temos a letra A. A ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Aí terminou aqui. Tortura. Tortura não entra no imprescritível. Sobre a letra A, que é o gabarito. Racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Eu tenho o gabarito aí como a letra E. Próxima questão. Questão um pouco mais antiga aí, 2016. Também da VUNESP. Dentre o rol dos direitos fundamentais da Constituição Federal, consta que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade ressalvada aquelas. E aí, quer saber qual seria a ressalva? Bom, você vai encontrar a resposta no inciso 23. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade ressalvadas aquelas. Aí, aqui, ó, vai ver que é a letra de lei. Você tem que completar isso aqui, ó. Cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Letra A é o gabarito. Letra de lei pura. A VUNESP gosta de trabalhar bastante com isso aí, por isso é importante a leitura da lei seca. Próxima questão. Vamos lá, agora, a última questão. De 2018, recente, da VUNESP. Assinar a alternativa correta nos termos da Constituição Federal. Todos aqui do artigo 5º, tá? Letra A. Todos podem reunir-se pacificamente com ou sem armas em locais abertos ao público, independentemente da autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Aqui está errado. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas, não com ou sem. Por isso está errado a letra A. Letra B. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita em fundamentada de autoridade policial competente, salvo nos casos de transgressão militar. Não é bem assim, não. O caso é o seguinte. Esse aqui é o inciso 61. Vai falar o seguinte. Ninguém será preso senão em flagrante delito, até aqui está certo, ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade policial competente. Aqui que está o erro. Autoridade policial, não. Autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar, aí continua, mas por esse pequeno detalhe, veja que a UNESP, ela trabalha em cima de letra de lei mesmo, e está errado por isso. A letra B, esse pequeno detalhe aí. Letra C. Aos litigantes em inquérito policial e processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Isso aí é o inciso 60, que vai falar o seguinte. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Letra D. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, inclusive na hipótese de flagrante delito, salvo durante o dia e a noite por determinação judicial. Vimos na leitura, e eu fiz até uma ressalva, e é só durante o dia. Então, tirou esse noite aqui, está fora, está errado. E a letra E é o gabarito, está corretinha, que é o seguinte. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. E o gabarito é a letra E, por hoje é só. Espero que tenha gostado, e em breve venho com mais legislação específica para o concurso público ATE. Até a próxima, valeu!